E aí Começando o vlog da semana, no 4 de julho aqui nos Estados Unidos E a gente tá indo viajar, a gente tá indo pra cidade dele Uma cidadezinha minúscula, mega americana, que vocês já viram nos vlogs E esse é o look que eu vou usar Shorty One Teaspoon, que eu achei, gente, eu tô muito feliz com esse short Vocês não tão entendendo Nada de mais, gente, eu tô bem básica, tá bom? Meu óculos amarelo Então vamos lá pra viagem, que a bateria vai acabar E eu não vou conseguir deixar vocês acompanhar nada Então vamos lá Qual será que é o nosso carro? Será que é esse? Será que é esse? Ou será que é esse Mustang muito forte? Desculpa, não pode falar palavrão Olha esse carro É um conversível Será que eu vou abaixar esse negócio quando a gente estiver viajando? Será, será, será? Bora lá entrar Pensa numa pessoa feliz Pensa! Tô tendo que gritar por causa do vento Você tá feliz? E assim vai começar o nosso feriado Espero que vocês estejam gostando Do meu cabelo ao vento Não se esqueçam de se inscrever no canal Dá like nesse vídeo E me seguir nas redes sociais, beleza? Vamos curtir Chicago! E aí E aí E aí E aí . 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 Olha isso, eles estão caçando sapos aqui no lago, para fazer uma corrida de sapos amanhã. Olha isso! Olha isso! Gente, ele beija o sapo, estou muito chocada com isso. Olha isso! Bom dia, gente! Hoje é um novo dia, apesar de eu estar com a mesma roupa. A gente está indo para uma corrida de sapos e eu vou participar. Como vai ser? Eu não sei ainda, mas eu estou muito ansiosa porque eu tenho pavor de sapos. Eu sou criança e a gente tem que encostar no sapo para fazer ele correr. Então, eu estou tipo, meu Deus do céu. Mas eu vou mostrar tudo para vocês. Então, eu escrevi meu nome? Sim, escrevi seu nome, onde você está e o nome de você. Ok. Isso é isso. Oh, realmente? Camila, Camila! Não sei se você pode me lembrar. Se você não gostar de muito gostar. Um, ele está no meu nome! Ele está no meu nome! Ele gostaria! É isso que você gostaria, serem? Não sei se você não esquecerá. Não sei se você se lembrar. Ele está! Não. Can eu te dar uma voz? É a hora que você está dizendo. Não tem um vosso, não! Não tem um! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A foda é maior que a foda. Música 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 Quarto lugar né Música Vocês estão vendo isso aqui ó Isso aqui ó São fogos Que a gente vai soltar hoje a noite Depois do churrasco Vai ser muito legal Depois de corrida com sapo Fogos ontem a noite, churrasco Mas o fogos também Música 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 Gente, a gente está aqui sentado, dá pra ouvir? Estou aqui, assistindo os fogos do 4 de julho, bem em cima da gente, olha que dia perfeito gente, sério, sem palavras. Música 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 Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal, espero que vocês tenham um bom dia, desculpem a minha cara de sono, essa cara horrível, boa semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri